Gente, ótimo, então, boa noite a todos para outra reunião da retina, hoje é 31 de agosto de 2023, a gente vai começar com a apresentação do caso clínico, que vai apresentar a Gabriela Pinto, que é fellow do segundo ano. Gabriela? Então, boa noite a todos, como já previamente apresentado, me chamo Gabriela, sou fellow de retina clínica do segundo ano e hoje vou ficar responsável pela apresentação do caso clínico da reunião semanal da retina USP. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao doutor Sérgio Pimentel por toda a orientação na elaboração dessa apresentação e à doutora Samia Vilar pelo auxílio na documentação do caso. Então, o caso em questão, ele tem início em 2015, se trata de um paciente de 33 anos, do sexo feminino, parda, natural e procedente de São Paulo, que procurou serviço oftalmológico para um exame oftalmológico de rotina pelo diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto que a paciente apresentava, fazia uso do timolol, negava qualquer histórico patológico pregresso e de histórico familiar apresentava apenas a mãe com o mesmo diagnóstico de glaucoma. Então, a acuidade visual da paciente nesta ocasião era de 20 a 20 em ambos os olhos, com correção, sem quaisquer alterações de biomicroscopia, reflexos, musculatura ocular extrínseca e a pressão intraocular controlada com o uso do timolol. Ao exame de retinografia do olho direito, a paciente apresentava essas alterações vasculares, tanto a nível das arcadas principais quanto a nível periférico. Então, aqui, com maior enfoque nas alterações vasculares no polo posterior do olho direito e apresentava também as mesmas alterações similares e simétricas no olho esquerdo. Então, tanto alterações nas arcadas principais como alterações vasculares periféricas também no olho esquerdo. Novamente, um maior enfoque nas alterações do polo posterior do olho esquerdo. Em seguida, a antiflorescenografia dessa paciente, que evidenciava com maiores detalhes essas alterações vasculares do polo posterior, bem como evidenciava áreas de exclusão capilar periférica. Então, novamente, um maior detalhamento dessas alterações do polo posterior e um maior detalhamento das áreas periféricas do olho direito. De mesma forma, simétricas alterações do olho esquerdo. Com maior enfoque, novamente, nas áreas do polo posterior e na área de exclusão capilar periférica. Então, inicialmente, com esses achados e apenas com esses exames até então, uma paciente de sexo feminino de 33 anos com acuidade visual de 20-20, sem qualquer alteração sistêmica diagnosticada, eu gostaria de abrir para as primeiras hipóteses diagnósticas do caso em questão. Ótimo. André, você conseguiu ver aí, tem foco nas imagens? Deu para ver essas alterações vasculares? O que eu consegui perceber tem alguns pontos de dilatações aneurismáticas, parece, ao longo das arcadas vasculares. Me pareceu no início ter só arterial, mas parece que o venoso também tem um pouco de aumento da dilatação venosa ali na arcada inferior, né? Não parece ser tão localizado quanto o arterial, né? E, além disso, na ANGEL a gente vê essas áreas de não perfusão capilar, né? Embora esteja escrito que não tem alteração sistêmica, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que pensar é descartar alguma condição vascular sistêmica que possa estar contribuindo com esses achados, né? Então, não é comum a gente observar dilatações aneurismáticas, assim, topografia de artéria, né? Você pode ver, às vezes, um macroneurismo, uma coisa pontual, mas vários pontos em comum, né? Então, antes de pensar em alguma condição puramente ocular, que eu acho que seja, talvez, menos provável, eu acho que tem que investigar melhor sistemicamente essa paciente do ponto de vista vascular e hematológico. Perfeito, perfeito. Mas, André, então, a gente tem essa avaliação dela perfeita. Ela não tem alteração... Eu acho que o microfone de alguém está aberto. Ela não tem alteração hematológica, que seria o imposto, se eventualmente tem uma falsa forma, por exemplo, né? Ou tem uma hipertensão arterial sem controle, né? Mas ela não tem, não tem, ela não tem patologias sistêmicas, certo, Gabriela? Tem alguma condição? Não, não. Não tem. Tem uma possibilidade de doença ocular, que dá um quadro... Eu não consegui ver bem, na verdade, estou vendo no celular, mas é IRVAN. Mais pela descrição que foi dita do que pelas imagens em si. Mas é uma alteração que dá dilatações aneurismáticas, tem as alterações periféricas, como o que a gente vê na transflorecenografia, com áreas de exclusão, inclusive a ascolite. Eu achei que o nervo estava quente, mas acho que é algo, é uma hipótese a se... Levar de consideração. Mauro, ela não tem neurorretinite, que faltaria, né? Algum problema com isso? Não, eu lembro até que, por último, que a gente discutiu, era um caso... Só que na revisão foi dito que você pode ter IRVAN sem as dilatações aneurismáticas, que eu acho que é a alteração mais clássica, digamos assim. Então, se a gente pode ter um IRVAN sem os aneurismos, acho que tudo bem ter um IRVAN sem a neurorretinite. Perfeito, perfeito. Cleide, você chegou a ver o caso ou não? Eu cheguei a ver no ambulatório, eu não vi aqui agora, mas eu conheço o caso, né? Tá. E, Jorge, você chegou a ver esse caso aqui, a apresentação inicial aqui? Eu peguei aqui já no meio do caminho. Eu só tive o IRVAN na minha vida, que foi terrível, terrível, porque a isquemia dele foi extremamente agressiva. E, mesmo fazendo laser, ia se aproximando e chegou até a mácula. A visão ficou muito baixa, 2400, nenhum dos olhos. O outro lado não, ficou com a visão bem razoável. Mas teve um lado que, mesmo fazendo laser, a área de exclusão capilar foi progredindo, progredindo e chegou até a fóvea. Foi realmente algo... Isso tem mais ou menos uns 20 anos que eu vi esse paciente. E, Jorge, você lembra se esse paciente tinha todas as alterações? Tinha vasculite? Ele não tinha uma vasculite muito acentuada, entendeu? Mas tinha uma neurorretinite, mas a vasculite era muito leve, muito... A gente não via... Na ânjula não tinha tanta vasculite. Era muito leve. Perfeito. Então, aqui, nesse ponto, a gente tem como hipóteses aqui uma patologia estritamente ocular, sem nenhuma alteração sistêmica, que é o IRVAN. O IRVAN está representando esse acrônimo, uma vasculite de retina idiopática, aneurismas e uma neurorretinite. Essa paciente não tem a retinite, mas tem as outras alterações que são bastante sugestivas. E o quadro é bilateral, né? Além disso, ela tem análise de exclusão capilar, que fazem parte dessa síndrome. E a outra hipótese, ela tem uma patologia sistêmica, que tivesse uma patologia sistêmica ainda não avaliada, e que estivesse causando essas alterações. Mas a gente fez um screening dela nessa época, ela já tinha, 2015. Depois a gente reviu também, ela não tem patologias sistêmicas, que seria uma outra hipótese para se investigar, certo? Então, vamos ver o acompanhamento dela, Gabriel? Então, dando continuidade ao caso, nesse momento, dado as áreas de exclusão capilar periférica, foi indicado a panfotocoagulação em ambos os olhos, e feito um rastreio etiológico para tentar ver a possibilidade de alguma etiologia secundária que causasse esse quadro ocular. O paciente fez uma extensa investigação laboratorial, então foi feita uma avaliação hematológica, marcadores tumorais, eletroflores de hemoglobina, uma extensa avaliação infecciosa e reumatológica, e todos os exames descartaram alguma etiologia secundária que pudesse justificar a patologia. Os exames infecciosos com sorologia e GG também não se enquadrariam em responsáveis pelo quadro, então ficou, neste momento, como um quadro realmente idiopático e exclusivamente ocular. Em 2022, a paciente retornou relatando uma queixa de baixa de acuidade visual em ambos os olhos. Então, a acuidade visual, que era de 20-20 a O, agora se encontrava em 20-40 no olho direito e 20-50 no olho esquerdo. O exame do segmento anterior continuava sem quaisquer alterações. Então, em seguida, eu vou trazer a avaliação multimodal de 2022, a paciente de a panfoto coagulada, então a retinografia de grande angular de ambos os olhos, a autofluorescência de ambos os olhos, o exame de Hedge Free, a anjo do olho direito mais focada em polo posterior, apresentando algumas áreas de extravasamento na região macular, e a anjo do olho direito de grande angular. Da mesma forma, a anjo do olho esquerdo mais focada em polo posterior, também mostrando o extravasamento na região macular, e a anjo de grande angular do olho esquerdo. Em seguida, o corte do B-scan macular de ambos os olhos, mostrando formações císticas correspondentes à edema macular em ambos os olhos. Nesse momento, eu gostaria de abrir novamente para comentários e condutas. Perfeito, então aqui a gente viu, no começo então, foi feito o screening que o André sugeriu, todo negativo, né? Então, fechou com essa hipótese de ter um quadro exclusivamente ocular, como o Mauro sugeriu, a Cleide e o Jorge de ser um Irvã, certo? E ela, ao longo do acompanhamento, em 2022, ela cursou com edema macular, né? E aí estão as OCTs mostrando e a anjo mostra o extravasamento daqueles vasos alterados. Qual a melhor forma de tratar esse edema macular num paciente com Irvã já panfoto-coagulado? Vocês querem comentar? Já que é uma doença que tem um componente inflamatório, né? Tem a vasculite, acho que a gente poderia tratar tanto com anti-VGF como com corticoide, e tendo em vista os efeitos colaterais do corticoide, eu usaria anti-VGF. E a outra parte que a gente tem que tratar, que é o tratamento das áreas de exclusão de isquemia periférica, já foi feito. Então, eu me injetaria, acho que poderia ser qualquer um dos dois grupos de droga, mas eu iria preferir o anti-VGF. A única ressalva que eu acho que tem que fazer nesses casos de mulher jovem é a questão de gestação, né? A gente não está habituado a tratar paciente jovem com anti-VGF, mas está atento à possibilidade de gestação nessas pacientes. Então, se for optar pelo anti-VGF, sempre está questionando a questão dessa... do um... enfim. Bem lembrado, bem lembrado. Então, esses pacientes jovens, jovens, mulheres, né? Que vão ser tratadas férteis com anti-Hangiogênico, elas precisam assinar o consentimento informado que elas não podem, no consentimento tem que estar escrito que elas não podem engravidar, sob risco de ter uma malformação fetal, embora seja raro, isso pode acontecer, né? E quem vai ser culpado vai ser quem está fazendo o tratamento, né? Então, elas têm que estar conscientes disso, usar o anticoncepcional e... e assinar o consentimento informado, né? Para o médico que estiver tratando não correr nenhum risco, né? Futuro. Então, anti-Hangiogênico, todo mundo concorda? Excelente, Cleide, concorda. Eu acho mais provável que eu ia precisar de um tratamento intracular, acho que o antivgf seria a minha escolha, mas eu acho que poderia tentar, durante um tempinho, um tratamento com os colírios, como a gente faz com a edema ocular associada à retinose pigmentar, que também é uma condição que tem o edema cistóide, possivelmente de causa inflamatória, né? Enfim, no fundo, se na geografia tiver muita sensação de que vem dessas áreas de extravasamento, acho que tudo bem começar com o antivgf, mas acharia aqui também tratar, durante um tempo, com o anti-inflamatório hormonal e inibidor de enderase carbônica toxo. Tá. Vamos ver. Então, eu acho que todo mundo disse a mesma coisa, com alguns complementos, certo? Acho que, numa concordância, Gabriela, você tem um acompanhamento dela aqui? Então, dando seguimento à conduta para essa paciente, foi a instituição de tratamento com injeção intravitrea de antivgf, foi optado pelo Afiberssept em ambos os olhos, a paciente já realizou cinco aplicações em cada olho, sendo a última aplicação agora, em julho de 2023, no olho esquerdo. A última avaliação oftalmológica dessa paciente foi agora, recentemente. Ela apresentava uma acuidade visual de 20,63 no olho direito e 20,32 no olho esquerdo. Eu vou trazer, em seguida, a avaliação multimodal atual dessa paciente. Então, a retinografia de grande-angular de ambos os olhos, a retinografia mais focada em polo posterior, a autofluorescência de ambos os olhos, a antiflorescinografia do olho direito, a antiflorescinografia do olho direito, evidenciando algumas áreas de extravasamento macular e algumas áreas de exclusão capilar em região temporal inferior. E a antiflorescinografia do olho esquerdo, a primeira imagem, inclusive, ressalta bem os achados das dilatações neuroesmáticas da paciente e algumas áreas de exclusão temporais superiores vistas na primeira imagem inferior. Em seguida, o corte do béis com a maculada paciente no olho direito, maior enfoque na região foveal e na região das dilatações neuroesmáticas inferiormente, da mesma forma, com o olho esquerdo. E aqui também um corte foveal e um corte centrado na localização da dilatação neuroesmática a nível da arcada temporal inferior. O OCT-A do olho direito, com os respectivos pletos superficial, profundo e região de córreo capilar do olho direito, bem como do olho esquerdo. E agora, com toda essa avaliação multimodal e evolução, eu gostaria de abrir para comentários finais sobre a hipótese diagnóstica. A hipótese, eu acho que a gente já confirmou, né, Gabriela? O problema é que essa paciente, né, Mauro? Estava pensando até em usar colírios, mas ela não teve uma evolução boa, mesmo com a Flibercept, né? Eu não sei como foram feitas essas, a sequência das aplicações. Ela tem cinco aplicações em quanto tempo, Gabriela? Em nove meses? Talvez elas não tenham sido contínuas, né? Não foram contínuas, professor. Foi em volta de um intervalo de uns 14 meses. E em 14 meses ela fez cinco injeções, né? Isso. E ela teve uma resposta do edema no olho esquerdo. O OCT dela está sem edema aqui, certo? Isso. Foi a última aplicação em julho. Faz um mês a última aplicação do olho esquerdo. Tá. Então ela poderia ter... Mas essa foto foi quanto tempo depois do último... Essa foi, esse OCT, é quanto tempo depois do último a Flibercept no olho direito? Porque a dúvida é se responde. E a gente está pegando um OCT quando a resposta já foi embora ou se realmente não responde. Quer dizer, se a gente tem que aumentar a frequência ou se tem que procurar uma outra modalidade terapêutica? Então, Gabriela, esse OCT do olho esquerdo é um mês depois da injeção e ela teve resposta, certo? Isso, exato. Um mês após. Já fazia cerca de três meses, já, a última aplicação. Então a gente tem que retratar o olho direito e você sabe se um mês depois ela teve resposta? Não sei dizer, professor, porque ela era acompanhada em um serviço externo e ela começou o acompanhamento conosco há pouco tempo. Então eu não tenho essa avaliação continuada. Então, talvez, como ela teve resposta com o olho esquerdo, talvez ela tenha uma resposta também com o direito. Então a gente tem que fazer uma outra injeção de... A gente está usando a Flibercept, ótimo. Continua usando a Flibercept no direito e vê se ela tem resposta, que é o que o Mauro está questionando. E espero que ela tenha a resposta que ela teve no esquerdo, certo? E daí ela vai precisar usar isso continuamente. Outra possibilidade, não tem, no fundo, não tem tanto Irvan, não tem exatamente algoritmo, seja como tratado e tal. Mas aí juntando conhecimentos recentes com o Indocenina verde e tal, de novo, eu não consegui ver direito a angioflorescinografia, mas talvez pudesse fazer uma fotocalgulação mais focal, direcionada aos aneurismos, especial se o Indocenina mostrar, ou se a angioflorescinografia sugerir que haja extravasamento focal mesmo. O extravasamento, André, quer ver? Mostra, mostra, Anjo, aqui eu acho que você está com o celular, não dá para ver direito. Olha, aí em cima, você está vendo, você está vendo na segunda foto, o extravasamento pega toda a região supramacular, temporal amácula e até inframacular. É um extravasamento que todos os capilares parecem afetados. Eu acho que o extravasamento não vem dos aneurismas, mas vem dos capilares afetados nessa região. Não sei se você consegue ver aí do celular. Eu vejo mais ou menos, mas por isso que eu incluí a possibilidade de se fazer a Indocenina, tal qual a gente começou a fazer um pouco com a retinopatia diabética, de ver se na Indocenina existem alguns focos que sugiram maior extravasamento. Não que eu acho que talvez resolva, como você mostrou, eu tenho uma área grande de extravasamento, talvez precise realmente não de VGF. Mas talvez precise menos a gente hidratar os focos mais localizados. Você quer ver quais... Só em Locobre, mas não tem uma... Só fazendo brainstorming. Tá. Você quer ver Telcap, por exemplo, é isso? Como você vê na Indocenina? É isso? Capilares que estão bem dilatados. Tá. É, ver se tem algum... Na Indocenina sugere algum extravasamento mais focal que possa ser tratado com laser e que isso favoreça o tratamento do anti-VGF de uma forma que possa ser menos intensa. Porque o que a gente está vendo aqui é que talvez ela tenha que receber anti-VGF mensal por muito tempo. Como o Jorge colocou, a história natural de Irvã não é muito boa mesmo. Mas, enfim... Se a gente puder encontrar alguma coisa que favoreça ou prolongue a história natural, seria legal. Perfeito. Então, uma hipótese, então, que o Mauro sugeriu, é a gente fazer... Para a gente ver esses aneurismas maiores, capilares, que na retiopatia diabética a gente chama de TELCAP, são aneurismas maiores que 130 micras, por definição. A gente tem que fazer scans bem finos, senão a gente perde. A gente tem um protocolo, Mauro, que a gente está tratando os TELCAPs, complementando o tratamento de TELCAPs com um laser, enquanto a gente faz os anti-hagiogênicos. E a gente está no começo dessa série de pacientes. Ontem a gente viu a imagem de uns 10 pacientes. E a maioria deles tem uma resposta muito boa quando você complementa o tratamento, quando você fecha esses aneurismas maiores, que não são responsivos anti-angiogênicos, com laser. Então, a gente vai procurar nessa paciente, certo, Gabriel? Como o Mauro sugeriu, se tem dilatações maiores aneurismáticas dos capilares, que a gente possa complementar o tratamento com laser, eventualmente, certo? Eu acho que isso é uma busca bem interessante, porque a doença, primariamente, ela não é de capilar, né? Os aneurismas são de artérias, são as bifurcações das artérias. Então, não é esperado que haja aneurismas capilares, mas se existirem, realmente é uma ótima fonte para tratar. E, enfim, vai ser um achado único. Eu acho que não tem descrito isso, né? Não, não tem. Mas você vê que a rede capilar, você vê no OCTA, tanto o plexo capilar profundo quanto o superficial, você tem áreas de não perfusão, né? Não, porque é uma doença essencialmente isquêmica, né? No polo posterior, ou aí mesmo na periferia, né? E os telcaps, eles não aparecem no OCTA, porque o fluxo é pequeno deles, né? A gente não consegue identificar pelo OCTA. Mas fazendo... O fluxo é turbilionado, né? Mas, realmente, se encontrar é um achado extremamente interessante. E vai ser mais interessante ainda se a gente tratar e melhorar, né? diminuir a parte de injeção. É, sim. Acho, assim, pouco provável, mas super útil. É, o brainstorming é ótimo. É, exatamente. Alguma outra colocação, André, Jorge? Só comentar que a evolução dessa doença é muito variada, né? Na literatura, tem desde casos que evoluem só com observação até outros que vão para glaucoma neovascular. Não necessariamente... Eu não sei se é quando se trata precocemente, mas tem na literatura uma boa porcentagem de pacientes que evoluem bem, assim, não bem como essa paciente. Quer dizer, não vão para glaucoma neovascular, embora exija um acompanhamento constante. Gabriela vai mostrar alguns fatores de risco, viu? O principal deles é para você proteger os pacientes e é tratamento precoce. Fazer a foto, fazer as injeções, né? Evitar que você tenha uma anovascularização no segmento anterior, né? Ótimo. Excelente. Então, Gabriela, nesse caso, é raro ver essa condição. Acho que no HC eu vi três pacientes. Tem um que eu te falei, né, Gabriela, que a gente pode juntar para fazer uma publicação. Vamos ver como a gente trata essa paciente. Eu vi outro há muito tempo atrás. Então, a gente vê muito pouco. Mas tem que ter isso em mente. Então, isso é o Irvã. E a Gabriela agora vai fazer uma revisão. Então, se alguém quiser comentar, é só comentar aqui no chat ou só abrir o microfone e comentar, tá? Se quiser começar, Gabriela. Então, dando seguimento, como já estabelecido, o diagnóstico dessa paciente realmente é o diagnóstico de Irvã. E eu vou fazer uma breve revisão de literatura sobre o tema em questão. Então, antes de adentrar na doença em si, eu vou fazer um breve retrospecto histórico sobre a definição diagnóstica dessa doença. Então, o primeiro relato de caso de um paciente que contemplava os achados do Irvã foi em 1973, em uma série uvédica pediátrica, de um paciente do sexo feminino de 15 anos. Porém, não se sabia o diagnóstico em questão, então ficou com um relato de caso em aberto. Em 1983, Kincaid e colaboradores publicaram uma nova entidade oftalmológica bilateral inflamatória, cujos pacientes apresentavam múltiplas dilatações aneurismáticas. Porém, o diagnóstico definitivo do Irvã veio em 1995, em que Scheng colaboradores, um grupo liberado pelo GES, publicou um relato de caso mais extenso, contemplando 10 pacientes que apresentavam as características principais da doença, e eles definiram o acrônimo de Irvã, que exatamente contempla as características principais da doença. Então, eles publicaram essa série de casos e apresentaram no encontro anual da árvore, e aí oficialmente se teve o diagnóstico do Irvã definido em 1995. Então, como já citado, o termo Irvã é um acrônimo dos principais achados clínicos da doença. Então, é uma síndrome oftalmológica rara em que se apresenta uma vasculite retiniana, aneurismas e neurorretinite de forma idiopática, e a etiologia ainda permanece desconhecida. Em relação à epidemiologia, geralmente ela comete pacientes jovens e saudáveis, há uma leve predominância do sexo feminino, geralmente essa doença é bilateral e não há associação com qualquer doença sistêmica. É um quadro restrito ao globo ocular. Então, adentrando nas alterações oftalmológicas principais, sem dúvidas, a mais importante são as dilatações aneurismáticas nas bifurcações arteriais. E no Irvã, elas seguem alguns padrões clássicos, que seriam primeiro, o acometimento dos grandes ramos arteriais e seus ramos subsequentes, e se estendem até a média periferia e não costumam ultrapassar o Equador. Aqui na primeira imagem, a gente consegue visualizar um dos primeiros ramos temporais arteriais com seus ramos subsequentes e a presença das dilatações nos ramos subsequentes. E na imagem da anjo da direita, que inclusive é uma imagem da nossa paciente, a gente consegue perceber de forma muito clara as dilatações aneurismáticas nos ramos principais arteriais e nos seus ramos subsequentes. Em seguida, outra alteração clássica é a exudação lipídica. Essa exudação lipídica, ela tende a ser adjacente aos locais das dilatações aneurismáticas. Então, inicialmente, elas geralmente começam na região perigiscal e periarcadas principais, só que com a evolução da doença, elas também podem evoluir para a região macular, levando inclusive ao edema macular com baixa divisão nesses pacientes. Outras alterações clássicas são a neurorretinite e a vasculite retiniana. Então, como a gente consegue evidenciar aqui na primeira imagem, o paciente apresenta um nervo óptico quente e perflorescente nas fases mais tardias, associado à exudação lipídica macular, configurando a neurorretinite. E na imagem à direita, que é uma imagem da nossa paciente, uma vasculite retiniana periférica. Outro achado bastante importante e responsável pela gama de complicações da doença é a exclusão capilar periférica, que a gente consegue evidenciar nessas duas imagens de anjoflorescinografia. E uma das complicações mais temidas seria a neovascularização do segmento posterior, tanto da retina quanto do nervo óptico. Outros achados possíveis de ser encontrados seria a celularidade em câmbio anterior ou região vítrea e as complicações decorrentes do extravasamento lipídico, como a edema macular, a membrana epitiniana pelo processo inflamatório e as complicações decorrentes da liberação do fator de crescimento vascular e do telideal pela retinopatia isquêmica, que seria o glaucoma neovascular, a hemorragia vítrea e até o descolamento de retina tracional. O prognóstico, como a doutora Cleide já citou, ele é bastante variável, então vai depender tanto do momento do início do diagnóstico bem como do momento do início do tratamento. Então existem pacientes que conseguem ter um quadro estável e existem pacientes que têm um resultado desfavorável bem dramático. Pensando nesses achados clínicos, Schengen e colaboradores criaram critérios diagnósticos para embasar o diagnóstico dos pacientes com IVAN. Então foram definidos três critérios maiores e três critérios menores. Os critérios maiores seriam a vasculite retiniana, as dilatações neurismáticas nas bifurcações arteriais e a neurorretinite. Os critérios menores seriam a não perfusão capilar periférica, a neovascularização retiniana e a exudação macular. Em relação ao tratamento, sem dúvidas, o tratamento mais importante e definidor do prognóstico a longo prazo é a panfotocoagulação precoce. Então ela vai reduzir tanto a progressão da doença para as fases isquêmicas mais tardias, bem como a eventual queda de acuidade visual. Os corticosteroides, eles têm um papel controverso na doença. Então já foram feitas tentativas em estudos retrógrados, tanto com corticosteroides via subtenoniana, via oral e intravitrea, mas não houve nenhum resultado satisfatório com nenhum deles. Então apesar de acreditar que possa existir um papel inflamatório na doença, os corticosteroides ainda têm seu papel controverso. Já a terapia com antivgf tem um papel muito importante na complicação do edema macular e não só isso, mas os estudos mais atuais acreditam que não só a panfotocoagulação consegue controlar a isquemia tão intensa dessa doença, então nos estágios mais avançados advoga-se hoje a terapia combinada da panfotocoagulação com o antivgf para controle da isquemia. Pensando na importância do tratamento precoce com a panfotocoagulação, Samuel e colaboradores em 2007 publicaram no Oftomology um estágio da retinopatia isquêmica desses pacientes e isso iria embasar o momento ideal do tratamento com a panfotocoagulação. Então no estágio 1 os pacientes apresentam apenas os macroneurismas, a exudação, a neurorretinite e a vasculite retiniana. No estágio 2 os pacientes apresentam não perfusão capilar periférica evidenciado por algum exame angiográfico. No estágio 3 os pacientes apresentam neovascularização do segmento posterior. No estágio 4 neovascularização do segmento anterior e no estágio 5 o desenvolvimento do glaucoma neovascular. Então nesse mesmo estudo eles fizeram uma avaliação de 44 olhos de 22 pacientes e eles tiveram como objetivo comparar o curso clínico com o estágio antes do início do tratamento da retinopatia isquêmica e o estágio após a fotocoagulação. Então o que é que eles evidenciaram? Os olhos que foram tratados no estágio 2 que são aqueles que tinham exclusão capilar periférica evidenciada por exames angiográficos 100% mantiveram uma excelente acuidade visual e não tiveram progressão da isquemia retiniana. No estágio 3 que são os pacientes com neovascularização do segmento posterior já 20% apresentaram progressão da retinopatia isquêmica e baixa de acuidade visual e no estágio 4 e 5 esse número aumenta ainda maior para uma progressão de 50% com redução da acuidade visual. Então o objetivo desse estudo foi definir que o momento ideal para o tratamento seria o estágio 2 então qualquer evidência de não perfusão capilar periférica comprovada por um exame angiográfico determina o início imediato do tratamento com a fotocoagulação sem a necessidade de esperar o aparecimento de neovascularização seja do segmento anterior ou posterior porque isso implicaria em um prognóstico futuro bem mais complicado. Então era isso agradeço a todos pela atenção e desejar uma boa noite. Obrigado Gabriela excelente excelente revisão excelente apresentação obrigado ótimo algum outro comentário final aqui? Então essa paciente a gente vai tratar olho direito com Flibercept vai fazer um OCT com scan fino para procurar dilatações aneurismáticas dos capilares eventualmente tratar com lasers como o Moro sugeriu e vamos seguir essa paciente durante um bom tempo depois a gente mostra mais para frente né Gabriela o resultado desse tratamento tá bom? Só uma observação Sérgio antes de concluir talvez fosse interessante considerar uma terminologia um pouco diferente para alguns casos como esse que parece que é um espectro um pouco diferente assim como tem PIC e corredite multifocal considerando um espectro de uma mesma doença talvez considera uma terminologia diferente porque não tem neurorritinite e de repente você tem um espectro um pouco mais benigno da doença enfim é só uma sugestão é ótimo então eu acho que eles tentaram encaixar no nome todas as variações mas alguns pacientes você não tem todas essas alterações mas é interessante André com certeza é um espectro de apresentação em alguns mais graves outros menos ótimo Gabriela descompartilha a tela super obrigado e agora e vai apresentar a imagem vai ser para a diagnóstica vai ser a Juliana Réquia Juliana R3 então Juliana Boa noite estão conseguindo me ouvir? Sim a imagem está boa também beleza boa noite meu nome é Juliana sou R3 aqui do serviço e eu vou apresentar a imagem da semana da reunião de hoje queria começar agradecendo o professor Sérgio Pimentel pela ajuda na confecção dessa apresentação e o doutor Pedro Carricondo e o doutor Hélio Primiano que ajudaram na discussão dessa imagem bom a imagem que a gente vai discutir hoje é desse achado de OCT evidenciado pela seta então aqui tem dois cortes né e as setas determinam imagens muito próximas né na arcada temporal inferior abaixo da mácula o que o que tem nessas nessa imagem alguém tem ideia aqui essa imagem é composta por quê tem algumas possibilidades aqui né alguma ideia Jorge ela tem acho que ela tem uma parece uma membrana epiretiniana se não me engano isso tem um acrômio membrana externa da camada de fibras alguma coisa assim Lerp não é isso garoto não é isso aqui pode ser uma membrana epiretiniana mas tem uma outra possibilidade aqui pra isso é um split da limitante interna você tem alteração das células ganglionares certo lembra muito o aspecto quando você tem uma conclusão de artéria que você tem necrose de coagulação e você tem essa imagem aí hiperreflectiva porque você é ter ruptura das células mas Jorge aqui ó se se tivesse uma divisão da limitante seriam imagens lineares ela tem imagens olha de cima olha a imagem de cima abaixo da limitante ela tem um monte de pontos de alterações pontiformes aí entendeu né se tivesse um split uma divisão da limitante talvez eu acredito que essas imagens seriam mais lineares e não pontiformes assim envolvendo toda essa toda essa área entre a limitante e camada de células ganglionares aí embaixo então poderia ser mas mas não essa imagem tem uma outra representação tem um conteúdo de alguma coisa aí então esse paciente foi operado deve ser um acúmulo de alguma coisa usou retirada tinha óleo e retirou o óleo ele tinha óleo e retirou o óleo deve ser um acúmulo sublimitante não não sei em algum lugar porque você está imaginando que isso é óleo abaixo da limitante interna é acumulado em algum espaço fechado e como é que o óleo chegou é que o óleo é preto é hiporefletivo só se ele estiver emulsificado exatamente e o interessante é essa localização ou ele está acima da retina e se formou uma membrana epiretiniana por cima dele ou ele conseguiu atravessar a limitante interna há um ano e meio atrás dois anos a gente apresentou um caso muito parecido com esse muito parecido só que o óleo estava intra-retiniano então aqui o hipótese vocês concordam então quais são os fatores de risco vocês perguntaram poderia ser alguma alteração de morfologia da limitante outra alteração como a composição disso na estrutura ótica não é muito parecida com isso então outra hipótese seria perguntar fazer a anamnese do paciente e ver se poderia ser algum material contido aí relacionado ao cirurgia que ele fez certo então essa é a principal hipótese Juliana tem mais algum dado aqui dele não é basicamente é isso é um homem de 63 anos então ele tinha esse antecedente de vitrectomia no olho esquerdo por descolamento de retina e a imagem no fundo de olho era esse aspecto aqui umas lesões pontiformes esbranquiçadas aqui naquela região da lesão do aceto parecendo óleo de silicone gotículas emulsificadas de óleo logo acima da retina é isso é bom então o diagnóstico ficou realmente de depósito de óleo de silicone emulsificado para a retina posso seguir para revisão professor pode algum outro comentário aqui André e Mauro acho que não então então vamos seguir para vamos ver essa revisão pode pode seguir Dilma bom então eu vou começar falando um pouquinho do histórico dos substitutos vítreos na década de 60 Paul Seabes introduziu o uso de óleo de silicone no tratamento de descolamento de retina e inicialmente em óleos ainda não intractomizados ele sugeria a injeção de óleo de silicone como uma forma de ajudar a eliminar as forças de tração e a dissecar membranas pré-retinas só na década de 80 que foi introduzido tanto o uso de gases C3F8 e SF6 como do óleo de silicone como tamponantes vítreos e nessa mesma época foi feito o Silicon Oil Study que foi um ensaio clínico randomizado e comparou a eficácia e a segurança do óleo de silicone em relação aos gases SF6 e C3F8 no manejo de descolamento de retina com PVR severo e de uma forma geral o óleo de silicone foi considerado tão efetivo quanto o C3F8 e melhor do que o SF6 com relação às taxas de sucesso anatômico e o estudo conclui que na verdade cada substituto vítreo teria suas próprias vantagens e desvantagens e a escolha deveria ser feita caso a caso falando um pouquinho mais do óleo de silicone a gente pode dizer que existem dois grandes tipos de óleo de silicone o óleo de silicone convencional que é feito principalmente de poliodimetil siloxano e existe em apresentações com diferentes viscosidades e o outro tipo é o óleo de silicone pesado que tem uma densidade maior que a da água então ele se deposita e geralmente é usado para casos com patologias inferiores e as principais propriedades que a gente precisa conhecer do óleo de silicone é a tensão superficial e a viscosidade a tensão superficial ela é a força necessária para manter uma bolha intacta então quanto maior a tensão superficial maior a tendência desse líquido em se manter como uma bolha única grande e a viscosidade é a capacidade de resistir ao escoamento ou a deformidade e quanto maior as cadeias da molécula maior a viscosidade essas duas propriedades elas ajudam a entender os fenômenos de dispersão e emulsificação a dispersão é a capacidade do líquido em se dividir em pequenas bolhas e essas bolhas menores geralmente tem uma tensão superficial maior com o que fazem com que elas tendam a coalescer numa bolha maior novamente exceto quando ocorre a emulsificação que são quando essas bolhas menores perdem a capacidade de se coalescer numa bolha maior devido a redução da tensão superficial geralmente causada por um contato com agentes surfactantes ou emulsificantes e os fatores de risco para a emulsificação são a viscosidade que é inversamente proporcional então quanto mais viscosa a substância menor o risco de emulsificação a presença de surfactantes e vale destacar alguns agentes intrínsecos que são considerados surfactantes então a fibrina ou fibrinogênio e o LDL que estão presentes em concentrações mais altas principalmente em condições inflamatórias infecciosas ou hemorrágicas outro fator de risco citado é o tempo de permanência do óleo de silicone dentro do óleo e alguns autores também citam o nistagma como um fator de risco pela força de cisalhamento repetitiva que é aplicada ao óleo de silicone e a emulsificação ela é a principal causa das complicações do óleo de silicone eu vou comentar algumas das complicações aqui então primeiramente a serotopatia que ocorre em até 30% dos casos ela é decorrente do contato do óleo de silicone com o endotelio corneano acredita-se que o óleo de silicone forma como se fosse uma barreira ali próximo ao endotelio corneano impedindo a nutrição das células endoteliais pelo humor aquoso e também pensa-se que pode ter um efeito citotóxico direto do óleo de silicone nas células endoteliais da cornea o principal fator de risco é a facia e com relação à apresentação o paciente pode ter serotopatia em faixa a formação de uma membrana retrocorneana alterações morfológicas das células endoteliais e uma redução da densidade das células endoteliais como medidas preventivas pode ser realizada uma iridotomia inferior e o planejamento precoce do óleo de silicone outra complicação é o aumento da pressão intropular ou o desenvolvimento de um glaucoma secundário a incidência varia de 2 a 40% dos casos em estágios mais precoces os mecanismos mais associados são o de bloqueio pupilar e nesse caso o principal fator de risco de novo é a facia e a conduta é a iridotomia inferior para quebrar esse mecanismo de bloqueio e outro mecanismo para o aumento da pressão nos estágios mais precoces seria o overfill pelo óleo de silicone em estágios mais tardios que a gente tem um aumento mais crônico da pressão intropular e até o desenvolvimento de um glaucoma secundário o principal mecanismo geralmente é a inflamação ou infiltração direta das estruturas angulares pelo óleo de silicone emulsificado a conduta é inicialmente a introdução de potensores tópicos e o planejamento da remoção do óleo de silicone associado ou não à cirurgia glaucomatosa a depender da resposta ao tratamento clínico e com relação às complicações setinianas essas vêm sendo mais descritas e estudadas nos últimos anos principalmente com o avanço das novas tecnologias da avaliação multimodal o primeiro relato que eu encontrei foi de 2003 feito por Spade ele traz esse caso de uma paciente que tinha um buraco de mácula foi submetida a uma vitrectomia posterior com peeling de membrana limitante interna seguido de remoção de óleo de silicone e na avaliação multimodal ele observou que nessa nessa área que foi realizado o peeling nos cortes de OCT tinha esses vacúolos intrarretinianos hiporrefletivos que ele associou que poderia corresponder ao óleo de silicone posteriormente nesse estudo de 2013 trouxe mais 11 casos de pacientes que foram submetidos à vitrectomia com óleo de silicone por diferentes causas e que apresentavam no OCT achados de pontos hiperrefletivos em diferentes topografias epirretiniano como aqui na figura A intrarretiniano como aqui na figura C dentro de espaços sistóides ou vacúolos como aqui nessa figura abaixo e até no espaço subretiniano como na figura E e esses pontos hiperrefletivos poderiam corresponder ao óleo de silicone emulsificado depositado nessas regiões e essa descrição não batia muito com o relato anterior de Spade mesmo considerando que eram técnicas de OCT diferentes os achados não batiam a princípio e esse estudo ele levanta que na verdade o que poderia explicar essa diferença na apresentação seria que o tamanho das gotas de óleo de silicone que se depositaram ali explicariam diferentes apresentações no OCT então gotículas menores e emulsificadas a gente observaria como lesões puntiformes hiperrefletivas e gotas maiores não emulsificadas a gente veria como esses vacúolos hiperrefletivos Com relação aos mecanismos ainda é um pouco incerto como se como ocorre esses depósitos de óleo de silicone nessas diferentes topografias alguns autores questionam até a possibilidade de uma migração direta do óleo de silicone é um ossificado mas uma hipótese que tem ganhado força é a participação dos macrófagos nesse processo eles atuariam fagocitando o óleo de silicone e ao incorporar eles eles facilitariam a penetração no tecido retiniano inclusive existem alguns estudos em que foi feita a coleta de amostras de membranas epirretinianas e essas amostras foram submetidas a um exame imunoestoquímico como esse da figura ao lado e nos casos em que houve contato com óleo de silicone a gente percebia uma maior densidade de macrófagos que são essas células coradas aqui em vermelho inclusive macrófagos que tinham vacúolos de óleo de silicone em seu interior com relação a localização dos depósitos de óleo de silicone emulsificados os mais frequentes eram a localização epirretiniana e o que se especula é que esses macrófagos com óleo de silicone emulsificado no seu interior acabariam sendo incorporados durante a formação de uma membrana epirretiniana já os depósitos intrarretinianos que são menos frequentes o principal fator predisponente para sua formação seriam a presença de defeitos na membrana limitante interna ou uma injúria retiniana a prévia as consequências desses depósitos de óleo de silicone emulsificado nas diferentes topografias ainda é incerto não se sabe se eles podem causar uma toxicidade direta sobre a retina ou se a inflamação secundária por esse óleo de silicone retido também poderia causar algum dano funcionar por fim eu trouxe alguns diferenciais só para ilustrar como a gente diferencia o óleo de silicone de outros substitutos vítreos no OCT aqui a gente tem o OCT com C3F8 no espaço subretiniano e a gente observa que vai ter essa banda hiperrefletiva na interface gás EPR a base vai ser mais arredondada e vai ter esse halo hiperrefletivo ao redor do gás já no perfluor subretiniano que ocorre em até 1% dos casos alguns fatores de risco que a gente precisa lembrar seria a formação de múltiplas bolhas na hora de injetar o perfluor presença de rotura gigante e uma liberação incompleta de trações o perfluor subretiniano ele induz um dano local nos fotossetores e uma disrupção da membrana limitante externa podendo gerar inclusive escotomas absolutos e no ACT as características que a gente vai observar é a presença desse ponto hiperrefletivo apical pode ter também o halo hiperrefletivo ao redor e na interface perfluor EPR vai ter essa elevação hiperrefletiva obrigada ótimo Juliana obrigado a você excelente tá parabéns ótimo se puder descompartilhar a tela aí o Gustavo Rucci que é R2 vai apresentar o artigo eu vou falar brevemente do artigo é o protocolo W quatro anos do protocolo W a gente apresentou dois anos atrás o segundo ano do protocolo W que é o protocolo DRCRnet que avaliou a injeção intravitra de antiangiogênico no caso o Flibercept para prevenir avanço da retinopatia diabética são casos são olhos sem edema então são casos de retinopatia moderada ou severa sem edema macular para impedir evolução de retinopatia diabética você fazia quatro injeções iniciais Flibercept seguidos de Flibercept a cada quatro meses e aí são os resultados depois de quatro anos apesar de você ter menos edema macular e menos neovascularização nos pacientes tratados não houve diferença significativa de acuidade visual nos dois grupos então o estudo não vê sentido você tratar preventivamente com antiangiogênico já que você não consegue melhorar a acuidade visual desses pacientes durante quatro anos de tratamento e o Gustavo vai detalhar todo esse estudo então Gustavo Olá boa noite a todos eu sou o Gustavo residente do primeiro ano aqui do serviço e coube a mim apresentar esse o artigo da semana de hoje primeiro deixar meus agradecimentos ao doutor Sérgio Pimentel pela seleção do artigo e pelo auxílio na confecção dos slides aqui só o nome do artigo em tradução livre seriam os desfechos visuais após quatro anos no protocolo W do ensaio clínico randomizado de Aflibercept intravitre para prevenção de complicações ameaçadoras da visão na retinopatia diabética e o artigo ele começa introduzindo o uso dos anti-VGF em geral no diabetes médicos que ele é muito eficaz em tratar aquelas complicações ameaçadoras de visão edema macular retinopatia proliferativa mas não 100% e ele introduz dizendo os resultados que nós já temos no mesmo contexto que seria das injeções precoces antes do desenvolvimento dessas complicações que seria a publicação de dois anos já do protocolo W do DRCR e do Panorama ambos estudos que tiveram resultados semelhantes que demonstraram a melhora anatômica morfológica da retina menos retinopatia diabética proliferativa menos edema mas sem uma melhora funcional de acuidade visual o objetivo e o desfecho primário do estudo seria comparar a acuidade visual e a taxa de complicações ameaçadoras da visão em olhos com retinopatia diabética não proliferativa moderada severa tratados com afilibercept e comparados com placebo após quatro anos o desenho dos estudos englobou participantes adultos com diabetes médicos de tipo 1 ou de tipo 2 e que tivessem pelo menos um olho com a retinopatia diabética não proliferativa moderada severa que eles utilizaram um intervalo de 43 a 53 pontos pelo DRSS as imagens para fazer essa classificação elas foram avaliadas em centros de avaliação de retinografia e para os pacientes serem incluídos nos estudos eles tinham que ter uma acuidade visual pela tabela do ETDRS de 79 de 100 letras que seria equivalente a aproximadamente um 20 de 25 ou melhor no SNELA e tiveram alguns critérios de exclusão que eram os pacientes que tinham edema macular diabético neovascularização ou fotocoagulação ou alguma história de tratamento de retinopatia diabética no último ano os participantes eles foram randomizados de um para um para receber ou não o Afilibercept e todas as injeções elas foram mascaradas tanto para os participantes os fotógrafos os técnicos de OCT avaliadores do centro de leitura e também para os testadores de acuidade visual e as pessoas que fizeram a refração desses pacientes o Afilibercept ele foi injetado com uma carga inicial no baseline 1, 2 e 4 meses e depois a cada 4 meses pelos primeiros 2 anos do estudo após 2 anos se a retinopatia diabética tivesse uma melhora para estágios mais iniciais ele podia não ser feito a cada 4 meses só na próxima visita e ele era iniciado se os pacientes desenvolvessem retinopatia diabética proliferativa de alto risco ou edema macular diabético com baixa de acuidade visual conforme os algoritmos do DRCR a análise estatística levou em consideração a alteração média da acuidade visual considerando a melhora acuidade visual corrigida pelo ETDRS e o desfecho anatômico que eles consideraram foi ou a retinopatia diabética proliferativa sendo ou não de alto risco ou edema macular com baixa de acuidade visual eles utilizaram um ponto de corte para a significância estatística de um P de 0,025 porque eles consideraram que naquela análise de dois anos prévio do estudo eles já tinham gasto um pouco do alfa do estudo os participantes então inicialmente 608 participantes aceitaram participar do estudo 280 não não preencheram os critérios de inclusão e 399 horas então de 328 participantes foram randomizados 200 para a Flibercept 199 para o placebo após 4 anos tivemos 137 no Flibercept e 134 no placebo com essas perdas aqui que foram semelizantes entre os dois grupos e eles utilizaram algumas técnicas técnicas de análise estatística para input de dados perdidos que eles utilizaram em algumas das análises por isso que aqui mesmo que teve uma perda após os 4 anos tiveram 200 óleos 199 óleos incluídos na análise e daí alguns a menos em cada categoria de subanálise e como o doutor Sérgio comentou eles encontraram que fazendo ou não o tratamento precoce a coidade visual após 1, 2, 3 e 4 anos com o placebo com a Flibercept não teve nenhuma significância estatística aqui só demonstrando os intervalos de confiança de forma numérica sempre mostrando que o P ficou bem longe do valor de significância estatística aquilo que eles tiveram alguma significância que eles demonstraram realmente uma diferença com o uso precoce do Flibercept foram as alterações morfológicas aqui para qualquer retinopatia diabético-proliferativa ou edema macular diabético teve uma diferença importante de 33,9% para 56,9% dos pacientes com a significância e o que se mantém para ou qualquer retinopatia diabética-proliferativa ou qualquer edema macular diabético e essa diferença entre os grupos teve significância aqui ele mostra em forma de gráfico o desenvolvimento ao longo do tempo dessas complicações anatômicas separando o grupo do Flibercept desenvolvendo mostrando a incidência acumulativa aqui ao longo desses quatro anos e o grupo do placebo interessante ressaltar que considerando ambos os dois é o que a gente mais tem essa diferença entre os grupos agora quando se trata só a retinopatia diabético-proliferativa eles acabam se aproximando um pouquinho mais e só o edema macular se aproxima um pouquinho mais mas ainda assim mantendo a significância estatística e os resultados como já eu acabei falando várias vezes não teve uma diferença significativa significativa estatisticamente significativa na equidade visual ao final dos quatro anos mas tiveram resultados positivos para menor desenvolvimento de retinopatia diabética-proliferativa e para uma melhora de dois steps no DRSS e uma menor chance de piora também nessa classificação ao longo dos quatro anos enfim os efeitos adversos ao longo do estudo foram semelhantes entre os dois grupos também na discussão do artigo levando em conta esses resultados ele comenta que talvez o fato de não se ter um benefício na equidade visual com o tratamento precoce reflita a eficácia da Flibercept em tratar essas complicações e resolver antes que ela cause alguma perda de equidade visual ele comenta também que no grupo que fez o tratamento precoce eles precisaram ao longo do período do estudo de três visitas a menos em média do que o grupo que não fez o tratamento precoce e eles aplicaram também nos participantes do estudo questionários de produtividade no trabalho de qualidade de vida e não houve nenhuma melhora relatada pelos pacientes também e eles interrogam dessa forma quanto tempo que seria necessário utilizar um anti-VGF ou Flibercept para se manter o benefício anatômico ou por eventualmente ter algum ganho de visão e ele comenta também o fato de que o tratamento com o anti-VGF ele é o padrão para essas complicações mas ele não não trata a hipoperfusão que está como uma das causas subjacentes dentro da retinopatia diabética as limitações do estudo elas são comentadas que apesar do enfim deles terem feito várias medidas para manter a retenção dos pacientes ela ficou apenas em torno de 75% e a acuidade visual medida desses pacientes que era o desfecho primário do estudo ela só foi aferida pela melhor acuidade visual central com a melhor correção possível eles não fizeram capimetria ou outras avaliações de acuidade visual o desfecho anatômico primário deles era composto que considerava tanto a retinopatia diabética proliferativa quanto o edema macular e a duração do estudo pode ter sido curta considerando 4 anos já que o diabetes é uma doença que a pessoa acaba tendo pela vida inteira e consequentemente a retinopatia diabética é um risco pela vida inteira e ele comenta que outros medicamentos ou outros regimes de tratamento mais intensos talvez poderiam ter tido resultados diferentes quanto a acuidade visual como conclusão o afilibercept como medida preventiva para pacientes com retinopatia diabética não proliferativa não pode ser recomendado de forma geral de acordo com os resultados deste estudo agradeço muito pela atenção de todos fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer questionamento ou discussão perfeito Gustavo excelente apresentação parabéns ótimo Cleide Jorge algum comentário aqui do protocolo W ou seja não vale a pena fazer a IPGF preventiva isso já vem sendo discutido amplamente desde o começo da história lá atrás do protocolo W se tinha a validade disso a longo prazo por não só questões econômicas como resultado mesmo mas foi bom esses quatro anos aí que mostra isso em números Exatamente Cleide tem mais um achado interessante que assim embora não haja melhora na qualidade visual e eles concluem que é porque o tratamento é eficiente tem um artigo que o próprio Bresler escreveu logo que saiu o resultado de dois anos ele comenta que abre o fato de que existe uma melhora na retinopatia de base abre a possibilidade para algumas personalizações de tratamento então ele cita por exemplo o paciente que perdeu um olho por retinopatia diabética de evolução rápida mesmo com tratamento então esse paciente é aquele que não se beneficia nem com o tratamento que a gente dispõe se no segundo olho ele começa ele atinge essa retinopatia moderada severa ele talvez possa se beneficiar de um tratamento precoce porque para ele o tratamento disponível não foi eficiente no primeiro olho então assim abre caminho para algumas personalizações embora de uma maneira geral não deva ser indicado como um tratamento preventivo mas de qualquer forma é interessante os resultados em relação a melhora da retinopatia de base e confirmando também um achado que já era esperado que isso não é definitivo não muda realmente o curso porque não promove revascularização da retina esquênica esse você acha o ponto mais importante né Cleide você melhora você melhora a fotografia de fundo de olho dá a falsa impressão que você está melhorando as áreas de isquemia e você não tem ação nessas áreas de isquemia né então é um é uma melhora parcial talvez por isso então um pouco significativa é atua essencialmente na permeabilidade né é o que já os outros estudos já tinham mostrado uma série de outros estudos e é esse confirma novamente né você não impede formação de novas áreas de isquemia né não quando muito diminui a progressão mas não não muda o curso da história da doença exatamente ótimo excelente excelente e pra finalizar então a a Júlia Bastian que é preceptora vai apresentar então o caso cirúrgico Júlia Olá boa noite a todos é dá pra me ouvir bem sim sim perfeito então meu nome é Júlia Castelan eu sou fellow do primeiro ano da retina cirúrgica sou preceptora hoje vou apresentar nosso caso cirúrgico eu vou iniciar agradecendo o doutor Rony Preti que entrou comigo na cirurgia e me orientou durante a condução cirúrgica do caso o doutor Ságio Pimentel que me orientou na confecção da apresentação e a doutora Fernanda Suzana que é a R1 e foi uma das médicas que conduziu o caso ambulatorialmente da paciente então o nosso caso é uma cirurgia bem recente eu e o doutor Rony fizemos essa cirurgia essa segunda-feira dia 28 e nossa paciente é uma mulher de 78 anos ela era uma paciente que seguia no nosso ambulatório de glaucoma ela tinha um glaucoma primário de ângulo aberto bastante avançado e ela era olho único do olho esquerdo pois havia perdido o olho direito devido a glaucoma ela tinha de antecedentes duas treques uma treque primária e uma segunda treque que foi feita nesse olho ela era diabética e hipertensa e durante o segmento ela fazia um segmento semestral no ambulatório do glaucoma ela referia uma baixa de equidade visual súbita no olho esquerdo há dois meses ela ficou esses dois meses sem buscar atendimento no nosso exame ela era SPL do olho direito e era movimento de mãos do olho esquerdo no prontuário a cuidade prévia registrada dela era de conta dedos a dois metros já provavelmente pela lesão glaucomatosa na biomicroscopia o olho direito já era um olho em processo fitísico no olho esquerdo a paciente era pseudofásica ela tinha um antecedente de uma das uma das treques foi uma facotreca então ela era pseudofásica tinha duas bolhas de treque uma superior e uma temporal superior ambas vascularizadas elevadas porém bem incistadas a princípio as bolhas eram funcionantes a pressão basal da paciente girava entre 8 e 12 milímetros na consulta estava de 11 e ela não usava nenhum colírio hipotensor aqui eu trago a imagem fundoscópica com a retinografia de grande angular que é a esquerda da paciente que a gente observa esse descolamento de retina com bolsão mais elevada inferior com diversas dobras de retina e a presença desse PVR temporal a mácula de aspecto quase como um cogumelo e aqui na direita eu trouxe uma foto do intraoperatório a gente vai ver o vídeo depois mas eu trouxe essa foto nesse momento mais para ilustrar que o local do PVR era principalmente aqui temporal e que inferior a princípio são só dobras mesmo porque eu acho que na imagem talvez gere um pouquinho de dúvida então nesse contexto de uma mulher de 78 anos com antecedente de glaucoma avançado com duas treques funcionantes olho único e com esse descolamento de retina eu abro agora para a opinião dos senhores como que vocês conduziriam e eu trouxe esses pontos que eu pensei que seriam interessantes para discutirmos então vocês associariam bucofasha nessa paciente com treque se a presença das duas treques a superior e a temporal superior mudaria a posição das clarotomias como vocês abordariam as áreas de PVR e também pensando nessa paciente com um treque com um descolamento de retina com PVR como que isso influenciaria na escolha do tamponente vitreo perfeito então Elio e Jorge vamos discutir um ponto de cada vez a opinião de vocês primeiro tem condições nessa paciente porque ela tem uma suspeita de eventualmente ter uma ruptura inferior ou até PVR inferior então vocês protegeriam essa retina inferior numa paciente com duas treques com facho se sim tecnicamente como que vocês fariam para não alterar o funcionamento da da treque então casinho difícil esse aí isso daí foi bom eu mexeria na conjuntiva superior com as treques que está funcionando de jeito nenhum se eu tivesse muita vontade e achasse que ia ter PVR que eu precisaria que eu não estou vendo aí PVR só uma dobrinha na retina aí mas aí eu botaria um banco segmentado só inferior para não mexer na conjuntiva superior de jeito nenhum mas isso aí seria se eu achasse que esse PVR ia causar muito problema mas no primeiro momento fazia vitré sem banco sem nada certo perfeito Hélio mesma coisa reposicionamento dos trocáteres evitando a região da treque já que estava funcionante já que eu ia perguntar da rotura na verdade falou-se bastante do PVR mas acho que no pré-operatório achar a rotura ou brigar um pouquinho para achar onde está a rotura é algo extremamente importante eu entraria se eu não visualizasse a rotura e visse só o PVR eu entraria para fazer suave tré reposicionando os trocáteres e aí só mudaria a conduta de colocar um banco inferior e segmentado sem faixa se eu verificasse uma rotura que fosse extremamente necessária mas se fosse só uma rotura inferior mais próximo da arcada eu ia usar só da posição de cabeça mesmo o paciente sendo o olho único eu ia tentar algo que não mexesse nas trex só mexeria na conjuntiva se eu sentisse que não ia ter sucesso cirúrgico as tentativas minhas no intra-operatório aí eu lançaria a mão de usar o esplante escleral sempre tentando evitar trex mas aí eu não posso deixar comprometer o final que é colar a retina por causa das trex né e aí num segundo tempo mexeria com as trex eu confesso que tento evitar no intra-operatório qualquer manobra que possa comprometer futuramente a pressão intraocular que são as trex mas se for necessário no intra-operatório se eu ver que é necessário eu usaria e depois conduziria com o pessoal do Glaucomo perfeito então Júlia é um consenso sem buckle a não ser que seja extremamente necessário você vai ver isso no intra-operatório e se for necessário só suturar inferior o buckle tá sem faixa certo esclerotomia então você coloca em áreas em que a trex não esteja localizada né em áreas de conjuntiva não associadas a trex e a terceira e a quarta perguntas depende do intra-operatório então acho que a gente pode repetir essas perguntas no final sabe depois que você mostrar o que você fez né porque abordar as áreas de PVR e o tamponante a gente vai ver dependendo do resultado da cirurgia né Perfeito Vou prosseguir só respondendo a pergunta do professor Aurelio a gente não não localizou a rotura durante o exame apesar de procurarmos bastante não conseguimos encontrar nem no no pré-operatório tinha uma região nasal superior que gerou uma dúvida mas no momento da vitrectomia não aparentava ser a rotura primária tá professor só pra esclarecer então vou mostrar pra vocês o vídeo a conduta que nós apontamos foi vitrectomia primária sem associar nem banco nem faixa nós passamos as esclerotomias uma eu vou pausando só pra comentar então a gente passou uma nessa região temporal superior entre essa bolha temporal e a bolha superior e a outra esclerotomia superior foi nasal a bolha superior e a infusão posicionamos no local habitual que a temporal inferior nós ao entrarmos na cavidade vitreo fizemos inicialmente a vitrectomia do cor vitreo e depois partimos pra descolamento do vitreo posterior usando a transinolona esse foi um passo bem trabalhoso da cirurgia porque a paciente tinha uma hyalóide bem aderida e em diversos momentos a retina acabava vindo em direção ao vitreófago na minha tentativa de fazer o DVVP então eu em alguns momentos eu acabei usando a iluminação também como auxiliar no sentido de tentar segurar a retina enquanto eu puxava a hyalóide pra que a retina não viesse mas também seria uma possibilidade aqui usar um chandelier e tentar fazer uma técnica bimanual nesses casos em que o bolsão é muito móvel e acaba vindo muitas vezes em direção ao vitreófago no momento do DVVP então na sequência nós pusemos o perfluor carbono pra proteção da região macular e nós partimos pra realização da base vitre buscando a identificação da rotura aqui nessa região temporal inferior eu acabei fazendo uma pequena rotura hiatrogênica então se vocês observarem aqui dá pra ver meu mouse? aqui tem dá pra ver sim essa foi uma rotura que eu acabei causando inadvertidamente durante a base depois a gente foi fotocambular essa rotura mas nós fizemos toda a base 360 fizemos uma base bem cuidadosa deixando uma saia mais curta possível e depois passamos então pra manipulação do PVR nessa região temporal então inicialmente nós tentamos retirar o PVR achando que ele era pré-retiniano mas não tivemos sucesso e examinando melhor nós percebemos que na verdade o PVR era sub-retiniano e que era esse PVR sub-retiniano que estava fazendo um vetor de força circunferencial e que causou essa conformação com aspecto similar a um cogumelo então nós decidimos fazer uma retinectomia com endocauterização e com o vitreófago então aqui abrindo a retinectomia nós levantamos a retina e com a pinça tentamos retirar esse PVR sub-retiniano ele saiu até relativamente fácil nós percebemos que ele não era um PVR em fita era mais uma placa de PVR aqui a gente consegue ver o momento da retirada depois nós aumentamos o nível do perfluor carbono até chegar na altura da retinectomia e fizemos um laser sobre perfluor em toda a região da retinectomia e também no local da rotura e atrogênica da base e depois fizemos a troca fluidoar pelo local da retinectomia então com a troca a retina acentou bem e como tamponante vítreo nós optamos pelo óleo de silicone tendo em vista em especial o fato da paciente ser óleo único e da presença também desse PVR e nós achamos que seria uma opção mais segura esse é o primeiro pós-operatório como a cirurgia foi essa segunda-feira essa imagem é de terça então a paciente ainda tinha um certo edema de córnea até não trouxe a imagem do OCT porque a imagem ficou com uma qualidade bem ruim devido ao ED mas a visão já tinha melhorado um pouco de movimento de mãos estava com todos os dedos em face a pressão intraocular havia subido estava de 20 milímetros eu introduzi corilhos e potensores mas a gente terminou com esse aspecto e agora abro novamente para discussão depois do vídeo se vocês teriam alguma sugestão se fariam algo diferente se concordam com a escolha do óleo de silicone abro agora para ouvir a opinião de vocês perfeito Hélio você quer começar agora então assim o que eu queria que você comentasse principalmente é a técnica ajuda excepcional já tinha falado para você ótimo um caso dificílimo olho único movimentos de mão com PVR que a gente imaginava que fosse um PVR uma prega estrelada então PVR epiretiniano e na verdade na cirurgia você identifica um PVR subretiniano em placa que é mais difícil de você secar você tem que fazer retinectomia tecnicamente tudo super adequado comentário e outra coisa outro comentário primeiro sobre técnica cirúrgica e segundo sobre tamponente a gente sabe que o silicone pode migrar e fechar as treques ao mesmo tempo o gás no paciente que é olho único a gente não visualiza como está sendo a evolução e o paciente também não o paciente não enxerga eu acho que talvez o silicone tenha sido a melhor opção para ver a evolução dessa paciente e tirar brevemente então Helio você quer fazer esse comentário bom vamos lá primeiro teve uma rotura iatrogênica e aí você fez a retinotomia eu só não entendi uma coisa você usou a retinotomia ela era próxima você usou a rotura iatrogênica que você fez para abordagem ou não ficaram duas roturas em separado isso que eu queria só entender isso elas a retinectomia foi temporal superior e a rotura iatrogênica temporal inferior eu a gente fez a troca fluido ar pela retinectomia e depois que a retina acentou aí eu fiz o laser na rotura na rotura iatrogênica e você acabou identificando qual que era a rotura inicial porque aí tem a rotura iatrogênica e a retinectomia você conseguiu identificar no intraoperatório a rotura inicial ou o local provável da rotura inicial para formar o descolamento não o princípio único local que poderia ser era nasal superior mas a gente não identificou então a gente fez um laser periférico na periferia nasal e fez esse laser na retinectomia e na areazinha que eu causei a rotura bom, acho que para mim fica bem claro que a necessidade do óleo de silicone ela é para mim era indicação sine qua non nesse caso com duas futuras e uma provável terceira que não foi encontrada mas mesmo que esteja superior é um caso de paciente olho único foi muito bem conduzido parabéns a presença eu acho que a retina às vezes nos casos em que você tem que remover o PVR inferior aqui fica uma dica se for em tendas você não precisa remover ele em bloco você pode fazer uma retinectomia pequena e só dar o pique nele e aí tirar a armação quando ele está armado que não era o caso estou só comentando que e esse daí acho que era necessário realmente remover foi muito bem conduzido foi ótimo assim você usou o óleo de silicone eu acho que imaginando no tamponamento das futuras que é o que a gente está tentando por isso que está se discutindo o tamponante se é gás ou óleo eu acho que o óleo de silicone é extremamente necessário subiu a pressão agora nós vamos conduzir um segundo passo vinte e pouco um paciente eu não consegui ver o nervo dele como é que era mas eu acho que é bem passível de controle no glaucoma e ainda num pós-operatório tão imediato como a edema de córnea que pode falsizar bastante a medida da pressão intracular acho que está ótimo e o óleo de silicone ele pode migrar desde que eu fico mais preocupado quando você tem um paciente a fásco ou que tem óleo de silicone na câmara anterior se ele está pseudofásco e a câmara anterior está só com o moracoso não tem óleo de silicone na câmara anterior a gente pode ficar um pouquinho menos preocupado lógico que um paciente que tem glaucoma você fica sempre preocupado mas se o óleo não migrou para a câmara anterior eu acho que talvez fica um pouco menos complicado de conduzir e foi muito bem agora a posição de cabeça vai ser essencial e se a outra se interrogava o único lugar que interrogava era nasal superior poxa acho que tem muita gente que não passa buckle que hoje não passa faixa e usa do óleo de silicone e usa a posição de cabeça como uma arma extremamente importante então acho que o decúbito ventral vai ser extremamente importante nesse paciente para ter uma boa evolução e o glaucoma no dia a dia conseguindo medir melhor a pressão eu acho que talvez eu acho que não está longe de um bom controle era o que era possível para esse paciente né perfeito Jorge cirurgia é extremamente bem feita super difícil fazer isso aí tá os PBR subretiniano às vezes eu não sei a proximidade exatamente que estava da máquina mas às vezes com PBR desse você não consegue tirar e não quer fazer uma retinotomia extensa você faz a retinotomia em cima ali e ele abre um pouco e você consegue aplanar depender da extensão dele o óleo de silicone foi necessário função de cabeça só tem que tirar logo porque se emulsificar esse óleo de silicone vai entupilar o a 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 mas o resultado é excepcional tudo é bem feito Júlia excelente Júlia algum algum ponto a mais que você queira discutir não professor só agradecer mesmo os comentários e a atenção de todos muito obrigada parabéns viu Júlia caso parabéns para você para o Rony caso extremamente bem operado excelente e ótimo parabéns e bem desafiador né parabéns muito ótimo obrigado caso assim você você entra mas não sabe como é que termina né o PVR o PVR sub você não tem certeza que vai ficar bonitinho não é muito difícil olho único sem saber onde está a rotura sem saber onde está a rotura é e sem poder usar um banco para isso né Lio você coloca um você coloca uma faixa isso aí se for uma rotura de pseudofásco periférica pequena faixa está cobrindo aqui você não pode usar cobre e você já resolveu o problema nesse caso não não tinha como fazer isso exatamente parabéns aí porque grau de dificuldade elevado exatamente ótimo Júlia parabéns tá a gente encerra a reunião queria agradecer aqui olha o premiano Jorge Rocha que discutiu no caso cirúrgico aqui ou também o Mauro Goldbaum André Creus e a Paide Machado que participaram e a apresentação da Júlia Bastian o artigo apresentado pelo Gustavo Ruti a imagem apresentada pela Juliana Rechia e o caso apresentado pela Gabriela Pinto ótimo semana que vem vai ser feriado a gente não está aqui e a gente volta daqui duas semanas então tá bom um abraço para todos ótima sexta ótimo final de semana tchau Hélio tchau Jorge um abraço obrigado valeu boa noite obrigada boa noite tchau 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 tchau